E diante do comunicado de um foco de febre afetosa no departamento de São Pedro, no Paraguai, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento acompanha de perto a situação. As ações de vigilância e prevenção na fronteira com o Paraguai foram intensificadas. Entre as medidas tomadas estão o aumento de fiscais federais agropecuários na divisa, a colocação de barreiras volantes na região, mapeamento de propriedades de maior risco dentro do Brasil e ações conjuntas com os estados e o Ministério da Defesa.